3, 2, 1, já! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! O meu nome é Priscila. Hoje eu vou fazer pra vocês um unboxing de uma camisa que nós encomendamos da Montinque, do artista Matuska. Eu espero que vocês gostem. O pacote chegou na data estabelecida. A gente não teve problema nenhum com isso e nem em relação ao pagamento. A embalagem é super bem feita. A gente pode notar quando a gente segura que a camisa não tá embolada por dentro. A camisa, ela tá toda esticadinha. Tá bem lacrada. As informações sobre o produto estão bem colocadas na etiqueta. Agora a gente vai abrir a embalagem. A camisa chegou toda bem embrulhada. O tecido não tá amassado. Vem embalada num plástico. E aí, dentro da embalagem, com a camisa, ela ainda tem um papelão que é pra poder ajudar a não amassar. Esse é o modelo baby look. Tamanho M. É um tamanho bem grande, como vocês podem perceber. A estampa, ela é proporcional ao tamanho da camisa, como vocês podem perceber. Como eu solicitei a camisa em branco, eu achei o branco da camisa realmente branco. Não é um branco que se fala offset, que é um branco um pouco mais amarelado. É um branco bem branco mesmo. Oi, gente. Então, agora eu tô aqui vestida com a camisa pra mostrar pra vocês que, ó, a malha, ela é realmente uma malha bem gostosa. Não é? Sabe aquele tipo de malha que fica pinicando? Não é esse tipo de malha. Realmente é uma malha bem macia, bem gostosa. Eu só acho que eu poderia ter escolhido o G. Essa é a M, modelo baby look. Reparem que, olha, ela é bem comprida. Isso é bastante legal. É um modelo de camisa que eu particularmente gosto muito. Mas reparem também que, olha só, mesmo com isso, o desenho, ele não estira quando a camisa é esticada. Isso mostra a qualidade da impressão que é uma coisa bem bacana também. Então é isso, galera. Se você gostou desse inbox, dá o seu joinha, compartilha. Se quiser dar uns 100 reais, distribuir a sua riqueza pessoal e te agradeço porque não, não é verdade? Mas é isso, gente. Obrigada. E aí A CIDADE NO BRASIL